Nos últimos anos, um verdadeiro desastre aconteceu no nosso sistema de pesquisa e na política de ciência, tecnologia e inovação. Foram cortes drásticos nos governos de Dilma e Temer e principalmente depois da imposição da Lei do Teto e da extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido ao Ministério de Comunicações, que está sob o comando de ninguém menos do que o Gilberto Kassab. O orçamento da ciência e tecnologia em 2010 era de 10 milhões. Em 2017, passou para 5 bilhões. Hoje, em 2018, é cerca de 1 bilhão e meio. Isso, somado com os cortes nas áreas da educação e nas universidades, deixa o quadro ainda muito pior. A consequência disso são os cortes em Bolsa, em programas de inovação e em projetos de pesquisa. É mão de obra qualificada e preparada e com condição de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, que está em condições precárias, em subempregos e sem condição de pagar suas contas. Não à toa, muitos deles buscam oportunidades melhores fora do país. Na Câmara, nós vamos lutar pela valorização e recuperação do orçamento das nossas universidades, dos pesquisadores e dos institutos de pesquisa, como a CNPq, a CAPES e a FINEP. O Ministério da Ciência e Tecnologia precisa ser recriado e retirado da mão desses corruptos do Centrão. É fundamental aumentar o número de Bolsas, bem como atualizar o valor delas, que está completamente defasado. Os recursos existem, mas eles estão sendo drenados para os banqueiros, especuladores e para a isenção fiscal de grandes empresas. O desenvolvimento do nosso país, a geração de empregos qualificados e a nossa soberania nacional dependem da valorização da ciência e da tecnologia. O futuro pede o fortalecimento da ciência e da tecnologia. Ainda é uma de nós Ainda é uma de nós Legenda Adriana Zanotto